Ninguém pode medir o nosso fanatismo e não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis, nós somos loucos, somos cruzeiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Fala galera, eu sou a Jéssica Lima e hoje eu tô aqui como repórter por um dia da TV Mafia Azul. Segura aí. Hoje a gente tá aqui com o quarto arraiar da Mafia Azul e eu tô aqui com essa galera maravilhosa que vai dançar e vai fazer a festa junina pra vocês. Aguardem! É galera, eu tô com o primeiro entrevistado na noite, meu parceiro, amigo de longa data, o Cão. Você tá conseguindo falar depois do tanto que você cantou ali? Ah, um pouquinho só. Tem técnica vocal, né? A mulher canta muito, dá aula pra gente e tal. Vou ver se a gente faz uma participação ali e a gente mostra pra vocês. Participação? Vamos cantar um sertanejo aqui, vamos? Claro! Tá difícil demais essas mulher bandida Quanto mais é... Mas elas pisam a minha, terminou comigo por mensagem Me vai agarrar desse jeito, vai? Muita sacanagem, muito bom, muito bom. Me conta aqui o que você tá achando do quarto arraiar da Mafia Azul. Então, eu não perco nenhum arraiar. Todo ano eu venho, eu participo. Falou que é festa da Mafia, eu tô junto mesmo porque é a maior de Minas, é a que melhor representa. Não é só festa, também tem ações sociais incríveis. Pesquisa aí na TV Mafia Azul, que é muito bacana também. Ah, e tem um clássico também, Cruzeiro 3, Atlético 2. Fui eu que fiz, é muito bom também. Pesquisa aí no canal que vocês vão ver que é legal. Dá uma olhada lá e não perde, valeu! Tchau, tchau! Valeu! E aí galera, mais uma entrevistada. A gente tá aqui na sede da Mafia Azul, na porta da sede do Cruzeiro Esporte Clube. Festa é super família, galera, a gente é boa pra caramba. Vamos entrevistar mais uma. Ela estava responsável pelo Correio Elegante. Vou conversar com ela aqui. O que você tá achando do quarto arraiar? O quarto arraiar tá sendo como todos os outros. Ótimo, maravilhoso, a gente é a maior de Minas. A gente faz o melhor arraiar de torcida organizada de Minas. Pra poucos, meu amores, pra poucos! Ah, eu tô aqui com a galera do Pagodinho. Eu já cantei, mas a galera tá fazendo a festa agora. Só um minuto que eu vou invadir. O que você tá achando do quarto arraiar? O melhor arraiar do mundo é o arraiar da Mafia Azul. Os Sementes do Soma estão juntos com vocês todos os anos. Obrigado pelo carinho. Tamo junto! Segura o pagode, meu filho! A festa da Mafia também é família. Eu tô aqui com a galera. Vou conversar com a Yasmin aqui e perguntar o que ela tá achando da festa. Yasmin, vem cá. O que você tá achando da festa? Legal! Tá gostando? Palavras da Yasmin, confia nela. Eu tô aqui com o Davi. Ele tocou comigo, depois a gente coloca um pedacinho pra vocês verem. O que você tá achando da festa? Muito legal! O que você achou de você cantar? Show de bola! Qual que é o seu nome? Miguel! Você tá gostando da festa? Sim! Muito, médio ou pouco? Show de bola! Estamos aqui agora com o maior puxador de torcida organizada desse Brasil. O que você tá achando da festa? Nossa, a festa é maravilhosa. Você vê, só gente bonita, gente legal. A Mafia Azul dá de parabéns por esse trabalho que a gente tá fazendo aqui. As pessoas que não vêm vão se arrepender, porque a festa tá maravilhosa. Estamos aqui com mais uma galera pra entrevistar. Essa aqui é a Susan. Você é a Ana Flávia. Graciele. Vou perguntar em geral, aí eu passo por todas, tá bom? O que você tá achando da festa? Muito bom, tá ótimo, tá adorando. Recomenda? Oi? Recomenda? Muito! Pode vir, galera, muito boa. O que você tá achando da festa? Passando maladeza, viu? Tá top, tá top. Segundo, o que você que você tá achando da festa? Essa é uma maravilha, uma festa, você tá de parabéns. Arrasa, meu amor, vem pra festa com a gente. Vou dar uma invadida. Licença. Com licença, será que você pode me dar uma bem gelada, por gentileza? Um minutinho. Nossa, dá senso. Festa da Mafia Azul. Pode vir. Mais um entrevistado. Esse é especial, veio de longe. Qual que é seu nome? Pietro. Mafia Azul, Vale do Aço. É nóis. Pelo amor de Deus, gente. Olha a cara do cidadão, felicidade. Me conta aí, o que você tá achando da festa? Mano, perfeito. A gente passou quatro horas de viagem pra estar aqui, o interior sempre presente, privilegiando mais uma raiada, a Mafia Azul. Simplesmente, perfeito. A maior de Minas e a maior do Brasil. Melhor torcida que tem no Brasil e no mundo. Mafia Azul. É isso aqui, mano. É muito amor no peito. Segura, meu filho. Último entrevistado da noite. A festa tá sensacional. A galera tá curtindo muito. Pode filmar lá, galera, por favor. Bagunça, a gente sabe fazer organizada. Me dá uma palavrinha aqui. Todo mundo te conhece, mas qual que é seu nome? Eu sou o Diskin, meu nome é Diego, eu sou o atual presidente da torcida. Sucesso, né? Sucesso. Me conta, me conta um pouquinho da torcida, me conta um pouquinho de como a festa foi organizada, de como a galera se empenhou pra dar certo, pra deixar do jeito que tá, tranquila, família, do jeito que todo mundo gosta. Só cortando, só fala um pouquinho aqui, galera. É que essa aqui é a Jéssica, ela é cantora da torcida. Hoje a gente colocou ela pra ser repórter, aí a gente não tem um pouco conhecimento. Mas então, Jéssica, isso aqui é da torcida, velho. A torcida tá prosperando, amizade, união. Então, mais grato, delicante pra nós. É uma sede assim, cheia, familiar, criança. Você vê aí o pessoal do Cruzeiro. Então, velho, é o resultado que a torcida tá hoje em dia. Esse é o resultado. Vocês podem ver que tá super show, super bacana. E a gente só agradece. Eu, particularmente, agradeço o carinho de vocês. Sempre me recebem muito bem aqui dentro. Tanto aqui dentro, quanto no Mineirão, que a gente faz bagunça sempre. Queria agradecer de verdade. E a gente vai ficando por aqui. Vamos fazer o fechamento. Muito obrigada pela torcida de vocês. A gente agradece. Tchau, tchau. É nóis, Jardel. É nóis, Jardel. Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora dele falar Fico querendo sentir o seu cheiro Fico querendo sentir o seu cheiro Não sei se vou me segurar Na casa dela, ai, ai Vai lá com meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai A lágrima ver como vai Por isso eu vivo na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou tentar Aplausos 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 Initially Aplausos Aplausos A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA